Toma! Ah não! Levanta! Levanta! Ah não! Ia falar escanto lateral pra você ainda! Fala galera! Eu sou o Felpi! Eu sou o Saulo! E o vídeo de hoje, mano, é um dos mais aguardados! O mais aguardado! Mano, chegou o FIFA 19! Ele chegou! Ele chegou! E já chegou dando as caras de uma forma inovadora! Vamos apresentar pra vocês o modo vale tudo do FIFA 19! O que que é o modo vale tudo? Mano! É o modo... Pancadaria! É o modo que vale tudo! Juntar o UFC com o FIFA! Ali, irmão, não tem falta! É o modo Felipe Melo do FIFA 19! Pode dar canelada na cara que não vale nada! Pode fazer pênalti! Mano, o Sérgio Ramos e Pepe é os caras que mais gostaram desse modo! É os caras que só jogam esse modo no FIFA, irmão! O inscrito da firma, ele é maravilhoso! Ele é legal! Ele é gente boa! Ele gosta de FIFA! Ele já deu o like! Eu nem vi! Eu nem vi! E já sei que você deu o like, hein, meu querido! E em ritmo de 100 mil inscritos, é hora da assineta, galera! Faz aquele exame de próxima assineta pra você ficar ligado em tudo que acontece aqui no canal, seja vídeo, seja post na comunidade, você vai receber tudo aí! Então é isso mesmo! Como o Saulo falou, em ritmo de 100 mil inscritos, se você não é inscrito ainda da firma, mano, se inscreve agora, compartilha com os amiguinhos e, mano, nossas redes sociais estão aqui na inscrição, segue a gente lá, manda aquele direct gostoso! Bora pra uma porrada! Bora pra uma porrada! Bora pra uma porrada! Bora pra uma porrada! Olha que daora, mano, que ficou essa introdução no FIFA! Mal bonito esse bagulho! Já jogou lata de tinta na tela! Meio Romero Brito, né? Ficou meio Romero Brito! Mas você deve estar se perguntando, tipo, vai lançar dia 28? Como que a gente tá jogando, né? É, então, eu tive que comprar o EA Access, aí você ganha 10 horas antecipadas do jogo, é isso! Na verdade, a EA mandou pra gente! A EA mandou, mas a gente não pode falar! Não mandou, não! Na próxima, vocês mandam que eu vou cobrar! EA Access Avaliação! É isso aí, mano! Nós é tudo VIP aqui mesmo, já tem acesso, só que não! Agora tá com um bagulho novo aqui, viu? Mano, tá muito da hora o design do negócio! Mudou, tipo... Tem o nomezinho ali, ó! Controle, ó! Saulo Guariz VDF! Mudou da água pro vinho! Bora lá pro que interessa! Pra gente jogar o modo aqui, o modo porrada, você tem que vir em regras alternativas! E é aqui, irmão! Vale tudo, irmão! Vale tudo! Galera, vamos pegar aqui o Real Madrid e o Liverpool! Mano! Salai! É hora da revanche! É hora da revanche! É hora de eu dar um pau no Sergio Ramos! Você vai de Liverpool, né? Vou quebrar o bracinho dele agora! Seguinte, a gente criou uma regra aqui que só vale gol de dentro da área! Por quê? Se você tá fora da área, pode sair um gol e tal! Até porque o importante não vai ser fazer gol! É porrada! O importante é que vocês rirem nas porradas! É isso que acontece! Agora é a hora! Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê! Agora é a hora, mano! Agora é a hora da porrada! Vamos começar, velho! Controle de Xbox! Fazia três anos que eu não pegava nesse controle! Deixa eu dar uma acostumada nele aqui! Quer ver? Pegar! Yeah! Meu Deus! Falou, 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 trouxa! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Aprendendo de cima da bola! Tem gente livre! Mudric! Ai, não! Que lindo de dar! Isso muda muito bom tio! Vai lá, trouxa! Ai, meu Deus do céu! Onde o Alê tá, moleque? O Alê! O Alê tá! Aaaaaaaaaaaaaaaa! O Alê! Toc, toc! Tu! Você fica lá na banheirona! Sabe quem vai gostar desse jogo? O Walter! O Walter! O Walter, mano! Olha onde o mané tava! Olha onde o mané tava! Cara, ele tava tomando uma água! Nossa, que golaço, parça! Golaço, mano! Ele já tá suando! Tá bonito esse gráfico! Agora, sério, meu! Deu uma mudada esses bagulhos! É isso que eu ia falar, é porque tá chovendo também, então não é porque ele tá suado, mas é isso, bora lá, já tomei um aqui Não toca não, vem pra cima Ah não, falta o juiz, caramba Não, ah não Meu Deus do céu, meu Deus do céu Ai Sérgio Ramos, desgraçado A hora do empate, Alisson Long Alface Ô Alisson, pelo amor de Deus, mano Camisa 10 Olha isso, velho Mano, o gráfico tá muito da hora, né Mano, de verdade, eu não sei da onde que nego tira que o PS tem um gráfico melhor que o FIFA, velho Tinha, até o 16, acho que até que dava pra brincar Não, tinha mesmo, tinha mesmo No 17, no 18 e agora no 19 não dá nem graça Ah, não vale de fora da área Eu vou dar um gol pra mim, porque não vale, né Ele tem a comemoração, o Salah tem a comemoração de joelhinho Ô FIFA, a comemoração do Salah, que é beijar o campo, vocês não colocam, irmão? Ah, tá Reclama, reclama, reclama da EA Dá um golzinho já pra mim aí, deixa eu tocar já, pra você Pelo gol, pelo gol Ah tá, achei que você ia tirar Mano, que modo retardado Que modo retardado, eu fiz o gol só pra ficar 2x2 Porque não valeu do Salah, mas tá tranquilo Olha o Liverpool indo pra cima Ai Será que essa era falta ou foi bola? Passa Vai, Mano Vai, Mano Toma 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 Ah, não Levanta, levanta Ah, não E a Fayscanto lateral pra você ainda Que isso Falta Mentira, acabou o primeiro tempo Acabou o primeiro tempo Mano, intervalo aqui, ó Da hora, né, mano, esse modo Mano, esse é um modo proibido pro Royce jogar, né Pensa se ele se jazasse, machuca andando Imagina, se chegasse nele Imagina esse modo Vamos pro segundo tempo aqui, velho O que importa é a porrada É isso que vale Cancela o Ultimate Steam, cancela o Footchamp Eu só jogo isso aqui, mano É o meu modo Errou Errou Beleza, beleza Pega, Casemiro Varane, ó o Varane E é tiro de meta ainda É tiro de meta É tiro de meta É tiro de meta Isso não seria nem falta, né Foi na bola, né Foi na bola Ah, não Ah, não, professor Não, assim não vale Tá impedido Toma também, vá Que é poucas, irmão Nossa, que passe, ousado O cara tá jogando futebol, irmão Ai, não, eu vou tomar Ai, ai Nossa Vamos, time Esse bagulho de marcar gol dentro da área Só foi uma Eita Matou contra-ataque Amarelo, juizão Vou dar pro Gaciba Ui Devagarinho, devagarinho Eu acho que, não, deixa eu ser bem sincero Acho que você tá focado mais em fazer o gol Eu tô focado no showman, tá ligado? Não, cara Não, o bagulho é o seguinte Não quer nem comemora quem fez o gol Tal, quer que comente Qual foi o lance mais sujo do vídeo, né É essa a intenção É essa a intenção Porque gol punido sempre foi bastante, né, mano O seu, meu Não, gol tanto faz aqui Mas o bagulho, mano, vale tudo Tem que comentar o lance Olha isso, mano As porradas que ele ia tomar Essa é a graça do bagulho Vamos lá, vamos lá Nossa Nossa Firmino Queita Saiu a conclusão Não vale, né Não vale fora da área Você tá querendo fazer gol Agora eu tô querendo fazer um só Agora eu sei o que tá fazendo Agora eu quero fazer um só, pô Ah, seu trouxa Perdeu a posse de bola Nossa, o domínio tá muito da hora, velho O juiz da pênalti O juiz da penalidade máxima para o Corinthians Pena-se juiz É o último lance Cumpriu muito bem a missão dele, então Ah Acabou Acabou, né Mano, o bagulho é o seguinte Que nem a gente falou É o melhor modo do FIFA É o melhor modo do FIFA Mano, se tivesse online A gente não sabe se pena Porque ainda não jogou online Mas joguem Mano Joguem, mano Quando o FIFA 19 lançar E chegar na sua casa A primeira coisa Não abram Ultimate Team Não abram nada Não abram The Journey Não abram carreira Abram o modo vale tudo Que é o melhor modo já lançado no FIFA Que é o modo de você bater nos seus amiguinhos Então é isso, galera Espero que tenham gostado, velho FIFA 19 em primeira mão Eu gostei demais Eu gostei demais Eu gostei demais Desse modo Ó, inscrito na firma Esse modo merece o seu like, hein Se você não deu Tá perdendo tempo Por quê? Já vai deixando o seu like Siga as nossas redes sociais Estão todas aqui na descrição Segue a gente lá no Instagram Se você deixou o like Significa que você quer mais conteúdo de FIFA 19 E ó, a gente vai gravar Muito importante Outros conteúdos Novidades Tem modo sobrevivência, né Vai ter muito FIFA aqui Modo Fortnite lá Que eles falam Então segue a gente nas redes sociais Manda mensagem pra gente lá Que a gente sempre responde Nós vamos ficando por aqui High five duplo Boa!